Salve, salve, galerinha do canal. Tudo bom com vocês? Se não estiver, vai ficar agora. Começando o primeiro daily vlog aqui do canal. Começando agora, são duas e alguma coisinha. Vou postar os vídeos aí pra vocês. Vou sair, vou ter que ir ali no centro com a minha esposa. E é duas e vinte agora, tá? Vou mostrar um pouquinho os peixes aqui pra vocês. Essas crianças aqui. Telescópio, King, o Carpacoy, o Panga. Tem as Carpavels lá atrás. Tem o Daniels, que tá por aqui por cima nadando ali, ó. Tá nadando ali em cima, o menorzinho do aquário, que ele não cresce muito. Tem o Jundia Albino aqui. Tem o outro Jundia normalzinho, que tá por aí também. Tem o Cascudo aqui, eu não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. O Cascudo, ele fica bem aqui. Deixa eu ver de canto aqui. Tá bem aqui o Cascudo ali. Aqui o Aquário pequeno. Tem bastante Tetra, bastante Molinésia. Tem a Carabandeira. Tem King, tem muito tipo de peixe. Pacu. Tem Espada Sangue. Tem tudo que é tipo de peixe aí. Vários tipos de Tetra. Tá o Tetra Negro, Tetra Transparente ali, que é o Rosa. O Tetra Buenos Aires. Tem outro Tetra também, que eu não lembro o nome dele, que é todo colorido. E as plantas aí, que são verdadeiras desse aquário aí, tá galera? E é isso aí. O dia tá começando agora pra nós. Pra sair de casa, né? Que até agora nós não saímos de casa. E eu vou começar a gravar pra vocês aí. É nóis. Então, galerinha. Parei aqui no centro pra comer alguma coisa. Fui um pouquinho apressado. Não gravei pra vocês, tá bom? Aqui, fica aqui no centro isso daqui. Self-service, tá galerinha? Pega o que quiser. E come alguma coisa. Eu já pego logo um monte de mistura, já que eu sou foda. E é isso aí, galerinha. Tô de máscara. Agora não dá pra comer de máscara, então tem que baixar a máscara. Mas é isso aí. Vamos almoçar e já já eu continuo gravando pra vocês. Então, galerinha, acabamos de sair aqui, ó. Restaurante Itanhaém. Estávamos almoçando. Aqui na praça de Itanhaém. E agora... Vamos lá no caixa eletrônico sacar algum dinheiro. E depois... Acho que ir no banco depositar mais alguma coisa. Mas eu vou atualizando vocês aí. E é nóis. Vai acompanhando aí. Então, galerinha, acabamos de sair aqui do banco. Já sacamos, já depositamos, já fizemos tudo o que tinha pra fazer. Escutar umas musiquinhas aí. Nas caras Bahia. O que é que eu ia falar na loja aí, sim, mano. É a loja que você menos gosta. É a loja que eu mais amo, as caras Bahia. É a loja que tem que sair. Eu odeio as duas. Galera, o tempo está muito feio, ó. Está fechado, está chovendo. E tem que ficar andando embaixo dos bagulhos aqui. Como que fala? Das calhas, sei lá. Das coberturas das lojinhas. Entendeu? Por isso que eu não estou gravando muito pra vocês. Então, galerinha, já estamos em casa. Tomamos aquele banho de chuva de moto voltando. Então, eu cheguei em casa e nem gravei na hora que eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa e já fui direto pro banheiro tomar um banho quente e trocar de roupa. Agora eu vou deitar um pouquinho. Vou editar o vídeo, por causa que eu gravei o motovlog esses dias. E eu estou com um probleminha de áudio na gravação do motovlog. Então, eu vou ter que até dedicar um pouquinho mais de tempo pra ele. Pra poder encaixar o áudio certo com o vídeo. Porque está dando uns probleminhas lá. Mas, é isso aí. Por enquanto, agora são... Deixa eu ver o horário. 4h42. Se acontecer mais alguma coisa, se o carro tiver que sair. Eu espero que não, porque está chovendo. Ou qualquer coisa do tipo, eu vou gravar pra vocês aqui. E vocês vão ficar sabendo aí no canal. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Mais um videozão. Hoje é dia 29. Quinta-feira. Ontem eu estava gravando o daily vlog. Mas, estava chovendo. Estava feio o tempo. Eu fui no centro. Gravei pra vocês algumas coisinhas. E agora são exatamente... 8h47 da manhã. Já estou me arrumando. Vamos pra academia. Ontem não deu pra mim, porque eu acordei muito tarde. E vou mostrar pra vocês os peixinhos aqui. Como que eles estão, tá? Minhas crianças. Escuta até uma musiquinha de fundo aí, tá, galerinha? Entrar na vibe da... Entrar na vibe da manhã. É isso aí. Eu estou saindo aqui. Vou pra academia. Chegar lá, eu vou dar mais uma gravadinha pra vocês. Tamo junto. Acompanha aí. Salve, 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 galerinha. Acabamos de chegar aqui na academia. Vamos dar um treino aqui. Tá só pra caramba batendo a minha cara aqui. E... É isso aí. Vamos entrar na academia agora. Vou gravar um pouquinho pra vocês aqui dentro. E aí, galerinha. Bora mandar aquele treinozão. Não é isso aí, galerinha. Não é isso aí, galerinha. Não é isso aí, galera. Eu não sei nem mais, galerinha. Não sei se eu não está acabando de ser um lado. É isso aí? Sim. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nas plantas. Tem cheirinho de maçã. Você vê a pimenta? Que bonita, parece artificial. Vamos lá. 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 8 bacias. 1. 2 e 1 bacias. 1. 1. 1. 2 é alabacias, galerinha. 2acias. 2 bacias. 1. 1 aqui também. 2 bacias a 15. 1 aqui também. 2 bacias a 15. 1 aqui também. 1 aqui também, galera. 1 aqui também, né? fazendo umas comprinhas, não vou gravar tudo porque é grande pra caraca e tem que fazer as compras tá bom, galerinha? É isso aí, galerinha, acabamos de comprar o que tínhamos que comprar tá um calor do caramba, ó uma dica pra vocês que andam de capacete isso vira um carrinho de mercado você coloca as coisas dentro do capacete, tá? não sei se vocês fazem isso nas mãos, nas mãos da mulher e enche as mãos de coisa tô com o braço chegado, tá dolorido acabei de sair da academia e o balbo tá pesado pra caralho, são muitas coisas agora nós íamos buscar as plantas aqui que nós comprou no começo mas deixamos na barraca guardar ali olha essa pimenta, galerinha que top ó, galerinha, acabamos de chegar a plantinha de pimenta os negocinhos que nós comprou as plantinhas que nós compramos banana salada mamão é... legumes legumes maçã esse bagulho que eu não sei como que é nome é isso aqui? depende isso aqui? almeirão almeirão compramos um monte de coisa lá compramos pra gente compramos pro meu sogro e é isso aí chegamos em casa agora e já já vamos ter que sair só ajeitar as coisas direitinho aqui e já já vamos ter que sair vamos lá no meu sogro levar as coisas que nós compramos pra ele e levar o presente do Paulo a plantinha que nós compramos para o Paulo ó, essas aqui foi as plantinhas que nós comprou ninguém viu vou ter que se puder não vou limpar a minha pimentinha o que que é isso aqui? isso aqui é tempero isso aqui é coentro isso aqui é manjericão e manjericão, galerinha isso aqui não manchou não ah, manchou assim a pimenta deixa deixa aqui no alto cuidado aqui cuidado com essa talba ela vira cabo para, Bob encheu o saco hein, galerinha e aqui ficou a pimenta e olha as plantinhas do Paulo que nós tínhamos comprado o presente eu tô quase passando lá comprando mais coisas mas tem três esse é meu esse é seu? é, ela falou que ele fica grandão sim tem que tirar mas tem que tirar do pote, né? pra ele crescer depois eu compro esse pote esse daqui é do Paulo tá, Paulo se você tá assistindo esse vídeo esse daqui não é seu, tá? a Carol pegou pra eu esse daqui é seu olha que bonitinho Paulo, eu achei eu olhei esse daqui é a patinha de urso gostei realmente parece um patinha de urso esse daqui é a patinha de urso que parece mesmo uma patinha sei lá acho que é assim, né? parece uma patinha mesmo naqueles ursinhos de desenho essas duas é do Paulo e essas daqui são nossas e é isso aí, galerinha daqui a pouco vamos sair e eu gravo mais alguma coisinha pra vocês salve, salve, galerinha do canal mais um vlog continuação aqui, ó vamos bater um rango aqui não tô gravando vocês gravar o rango da cunhada aqui, ó vocês são irmã? não parece, não parece não? não parece irmã? eu pensei e é isso aí, galerinha o que é isso? show ai, eu pensei que tava aqui vamos rango e ser feliz fala, galerinha já tá de noite já agora são exatamente 11 horas e 18 minutos olha, caralho tô gravando pra vocês aqui só pra avisar que esse daily vlog aqui já encerrou eu vou começar a gravar outro já pra vocês vou tá postando esse daqui o mais rápido possível esse é o primeiro daily vlog do canal então espero que vocês tenham gostado esteja acompanhando aí legalzinho deixa o seu like comenta aí as coisas que vocês acham interessante as dúvidas dicas de vídeo e essas coisas tudo mais compartilha com os amigos compartilha nas suas redes sociais e não esquece de deixar o like se inscrever no canal e ative o sininho de notificação tamo junto